TV Streaming Brasil no YouTube, vamos ensinar pra você como é que se faz uma parede, uma divisória de PVC. Com forro de PVC, barato e prático, para muitas finalidades. Talvez aí na sua casa, no seu comércio, na sua igreja. Então bora lá aprender. Esse vídeo no original, ele teve cerca de 240 mil visualizações e devido a sugestões para melhorá-lo, estou fazendo outro vídeo mais fácil pra você realmente entender, ok? E qualquer dúvida, deixe a mensagem aí e não esqueça no final de colocar o seu like, ok? Peço por favor que deixe seu like e se inscreva no canal TV Brasil Streaming YouTube. Sempre com novidades para você. Bora então aprender como é que se faz essa barata e boa parede ou divisória. Você pode fazer o acabamento em cima e embaixo com um filete de PVC que você encontra nos materiais de construção, tá bom? Aí tá as setas apontando, tanto pra cima, pra baixo, as laterais. É uma dica antes da gente começar. Também nos extremos laterais, você pode fazer o acabamento com PVC. Você compra esses filetes no próprio material de construção, onde você vai comprar esse PVC aí, tá bem? Então vamos lá às ferramentas que você vai precisar. Primeiro lugar, meça a altura e largura da parede que você irá cobrir com o fogo de PVC, tá certo? Importante, não esqueça de que você precisa de PVC para os dois lados da divisória. Compre sempre um pouquinho mais de PVC, caso você possa precisar, tá? É sempre bom ser precavido nessas horas, ok? Então meça de ambos os lados. Vamos lá, agora há algumas ferramentas que você vai necessitar para fazer essa divisória. Você vai precisar de um serrote para cortar a madeira e uma serrinha de cortar cano para você poder cortar o PVC. Também uma furadeira e uma parafusadora. Essa furadeira pode servir de parafusadora também, tá certo? Você vai precisar de um esquadro de carpintaria. É muito bom para cortar, para colocar as coisas em bem medidas ali, né? Também você vai precisar de uma fita métrica ou de uma trena. Isso é muito importante, né? Você vai precisar todo o tempo de uma fita métrica ou de uma trena. Obviamente, de um bom martelo, tá? Martelo, nesse caso aí, vai ser com certeza essencial. Uma chave de fenda e uma chave Philips, também importante. São ferramentas importantes, né? E você vai comprar os parafusos e também as buchas, de acordo com a quantidade que você vai precisar. Você vai colocar mais ou menos uns 50 centímetros de distância. O parafuso é esse aí, ó. Tá? O parafuso você compra também no material de construção. Assim como as buchas, tá? A respeito da madeira. A madeira é uma madeira simples. São ripas de pinos. Se você desejar algo mais caro, né? Meça antes de comprar e compre já nas medidas da largura e comprimento que você irá cobrir com o PVC. Tá? E você vai começar a fazer a armação com as ripas e pregos 17 por 27. Tá bom? Então, você vai comprar um pacote de pregos 17 por 27. É o que você vai precisar. Coloque... Comece a fazer essa armação no chão. Essa armação deve ser feita no chão, tá? É a melhor maneira de você trabalhar fazendo a armação. Tá? Tá tudo bem até aqui? Eu creio que você está entendendo. Qualquer coisa, você volta o vídeo. Exatamente como eu fiz aí. Você irá distribuir as ripas e pregá-las. Primeiro, duas nas laterais, né? E essas outras ali de acordo com a necessidade. Após pronta a armação, levante-a e faça fixação embaixo e em cima e na lateral junto à parede. Tá bom? Ali, por exemplo, à esquerda é a parede, né? Então, eu vou precisar fazer a fixação também ali desse lado. Fure com a furadeira embaixo e coloque as buchas e em seguida parafuse. Em cima, do mesmo modo, somente usando os parafusos. Se a parede for de alvenaria, você precisará furar com a furadeira e colocar buchas também. Uma dica importante é furar as ripas nos locais que irão passar os parafusos. Isso vai facilitar bem a sua vida, tá? Mestra certinho, então fure certinho ali. Mais ou menos, como eu já falei, de 50, 50 centímetros de distância. Também, se necessário, coloque reforço de madeira na vertical. Tá vendo aí? Eu cortei algumas madeiras e fui colocando ali no sentido vertical. Tá? Ok? Bem, veja os parafusos já colocados. Aproximadamente, como eu já tenho falado, uns 50 centímetros do outro. Tá vendo ali a setinha? Apontando, tá? Então, eu furei primeiro com a furadeira, coloquei a bucha e coloquei o parafuso. Em cima, firme bem os parafusos de cima. Se for forro de madeira, será bem mais fácil de parafusar. Se for de alvenaria, você vai ter que furar e colocar bucha também. Caso seja de PVC, você procura os lugares onde tem o madeiramento, para que você possa fixar o parafuso. Bem, aí depois da armação pronta, comece a prender o forro a partir da parede. Faça de um lado e em seguida de outro. Use parafusos próprios, são baratos e você compra junto com o forro de PVC. Então, tem um parafuso apropriado, tá bom? Pequenininho, que você vai colocar e vai usar para prender as chapas do PVC. Veja como é simples fazer a armação. Aí, eu fiz um vídeo. Na época, eu fiz a armação toda no chão ali. Antes de levantar, fiz os furos. Tudo que eu precisava fazer, né? E, como você está vendo ali, olha, eu com a própria furadeira, furei primeiro. Tudo para facilitar, depois que eu levantar a armação, tá bom? Então, não é nada difícil. Você não precisa ser um profissional. Está vendo que eu furei ali o chão. E agora, já a divisória pronta. Eu quero pedir mais uma vez, se você gostou, né? Se inscreva, deixe seu like. Está aí a divisória prontinha, ficou muito boa. E eu creio que vai ficar bom também você fazendo na sua casa. Um abraço.